O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da Semana, O Bico Doce. Amo tanto e de tanto amar, acho que ela é bonita, tem um olho sempre a boiar e outro que agita. Em um dia comum, nem tão chuvoso, nem tão ensolarado, Sofia, uma mulher meio tontinha, resolveu parar um pouco antes de entrar em casa e apreciar a beleza da vida. Afinal, ela havia sido picada pelo bicho do amor. Ai, Adelaide, tô apaixonada. De novo, Sofia? Mas faz tanto tempo que eu não me apaixoto. Três semanas. Já era tempo de encontrar um novo amor. Depois de ter se envolvido com um ladrão. O Agenor não era ladrão. Ah, não era? Não, era kleptomaníaco, Adelaide. É doença, viu? Foi até tema de novembro. E ele era tão doente que roubou três carros na rua e as joias da nossa mãezinha. Ah, não fez aquilo por mal, não. Agenor me explicou lá na prisão. Você foi visitar o Agenor na cadeia, Sofia? Foi, foi. O pobrezinho foi preso em flagrante, Adelaide. Nem deu tempo de forrar o estômago. Ai, apareceu com um prato de dobradinha que tinha sobrado o almoço aqui de casa. Ai, você é muito boba mesmo, Sofia. Era boba, minha irmã. Era. E quem te garante? O seu novo namorado. Ah, o Armando é um sonho, Adelaide. Armando? Não sei, não. Um cavaleiro desses que abrem a porta do carro pra não entrar. E pelo que eu vejo lá fora, parece que o carro que ele usou pra abrir a porta foi o seu. Claro, né, Adelaide. O ordenado do Armando não é tão generoso assim pra comprar um carro. Aí a gente foi ao cinema e comeu. Ah, então ele tem trabalho. Já é diferente dos outros, que nem emprego tinham. Ele tem. E onde é que fica o escritório dele? Ah, não trabalha em escritório não, Adelaide. É autônomo. Autônomo? Quer dizer que não tem carteira assinada? Sei não. Sei não. Ih, Adelaide, hoje em dia um monte de gente trabalha como autônomo. E o outro nome pra esse monte de gente é golpista. Me diz, Sofia, esse Armando mexe com o quê? Vendas. Venda do quê? Rifas. Rifas? É, ele vem de rifa pra ajudar uma entidade filantrópica. Você está saindo com o vendedor de rifas, Sofia? Só me falta dizer que esse namoro tem futuro. Mas tem, Adelaide. Confia em mim. O Armando é um sujeito tão honesto. Pensa até no nosso futuro. Outro dia ele rifou um fogão e me disse assim, irmã. Sofia, vou comprar três bilhetes só pra ter mais chance de ganhar esse fogão e ajudar a montar nossa casinha. Não é lindo? E ele por acaso ganhou? Não, vai ganhar, vai ganhar, vai. Ele disse que tem mão quente pra rifa. Principalmente as rifas que ele vende. Mas você conhece esse sujeito há três semanas. Duas. Há duas semanas? E já pensa em se casar? Adelaide, o amor tem pressa. Ele não pode esperar. E quando é que eu vou conhecer esse Dom Juan? No dia do seu casamento? É, hoje mesmo. Ele tá vindo aqui me buscar pra gente andar de roda gigante, carro a céu. Sofia, como sua irmã mais velha, é meu dever cuidar de você. Não fique pensando que a vida é só um parque de diversões. Não se preocupa, Adelaide. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você conhecer o Armando, vai se apaixonar por ele também. Algumas horas depois, o Armando apareceu. Armando, eu quero que você conheça minha irmã Adelaide. Oh, encantado. Logo se vê que a beleza é de família. Logo se vê que você é um bico doce. Olha, eu não estou dizendo nenhuma mentira, não. Inclusive, quando eu fui a Paris, vi uma modelo que era a sua cara. Ah, você já foi a Paris vendendo rifa? Olha, a venda de rifas dá lucro, Adelaide. Só é preciso ter a lábia para convencer o cliente. Oh, cliente, essa é boa. O Armando tava me contando, Adelaide, que diversas instituições filantrópicas o procuram pra vender rifa. Tem casa de saúde até de outro estado, querendo contratar os serviços do Armando. É, é, e é tudo na maior honestidade. É, na honestidade de quem compra, eu imagino. Aliás, falando nisso, Sofia, pequena, você está me devendo 500 reais. 500 reais? Você comprou 500 reais em bilhete de rifa, Sofia? Aham, pra ajudar o Armandinho, né? Agora eu entendi como ele arranja dinheiro pra viajar pro exterior. O Armando tava me contando também que foi ao Egito, Adelaide. Ao Egito? Nossa, eu sou fascinada pelo Egito, mas papai nunca me deixou ir lá. Como é que é? Ah, é maravilhoso. Muitas pirâmides, rúmias, cabelos... Exatamente como eu imaginei. Viu? Viu? Eu sabia que vocês tinham muita coisa em comum. Algumas horas depois, Adelaide encontrou a Sofia ainda mais apaixonada na sala de estar. O Armando vai me pedir em casamento, Adelaide. E como é que você sabe? Sabe quando a gente sente aquela coisa no estômago. Ah, deve ser sozinha. Vai dormir que eu também vou. E sozinha em seu quarto, Adelaide teve coragem de dizer o que não conseguiu falar na frente da irmã. Só morto o Armando se casa com a Sofia. É comigo que ele vai se casar. No outro dia, Adelaide encontrou a Sofia ainda mais apaixonada na sala de estar. Ai, o amor... Cuidado, hein, Sofia, pra não suspirar demais e deixar entrar numa mosca na sua boca. É hoje, Adelaide. Eu sinto que é hoje. É hoje o quê? O Armando vai me pedir em casamento. Como é que você sabe? Ele me ligou mais cedo, disse que queria ter uma conversinha comigo. E o que mais? Só isso. Só? É. Ele me disse naquele tom de quem vai pedir em casamento, sabe? Não. Nunca ninguém me pediu em casamento, Sofia. Eu não conheço esse tom. Um tom meigo, Adelaide, com sabor de... Hum, doce de leite. Ai, Sofia, se eu ouvir mais uma frase açucarada, eu juro que eu tenho um troço aqui no tapete. Esse cara, minha irmã, tá de olho na nossa herança, no dinheiro que papai e mamãe deixaram pro nosso sustento. Esse Armando não deve ter onde cair morto, Sofia. Vai ter, minha irmã. Diz que queria conversar comigo sobre um negócio da China. Negócio da China? Aham. Um negócio que vai mudar as nossas vidas. Ele não disse, mas pra mim isso cheira a casamento. Já pra mim isso tem um outro cheiro. Cheiro de... Amor. Você sabe onde está o cartão do banco, Adelaide? Pra quê? Ah, preciso sacar um dinheirinho. Mas você não já sacou ontem? É pro negócio da China. É que o Armando tá precisando de mais. O Armando tá precisando? Negativo. Mas, Adelaide, ele me disse que o negócio, se der certo, a gente se casa no mês que vem. Esse sujeito é um aproveitador, Sofia. E antes que você dê mais dinheiro pra esse canalha, eu vou cuidar desse assunto. Pra onde você tá indo? Eu vou falar com o seu Armando. E lá foi a Adelaide bater na porta do Armando. Adelaide, meu coração, mas que surpresa. Eu já sei de tudo que você tá armando, seu Armando. E vou logo avisando, hein? Você pode até fazer a minha irmã de idiota. Mas a mim, não. Mas que isso, boneca? Pra que tanta comoção? A Sofia já estava pronta pra te dar um dinheiro. Dinheiro da nossa família. Que na certa, vai servir pra alimentar mais um golpe seu. Dinheiro? Mas eu não sei de dinheiro nenhum. Não se faça de desentendido. Ela disse que você quer o dinheiro pra um negócio da China. E que, se desse certo, você se casaria com ela. Não, não. Tua irmã tá muito enganada. Eu disse que precisava de um dinheiro pra um negócio com o China. Um compadre meu que quer me vender um Fusca. Mas já arranjei a quantia e comprei um poçante. E o casamento? Você não vai se casar com ela, vai? Casar com a Sofia? Se eu só tenho olhos para a irmã dela. Eu? Mas eu sou tão sem sal. Adelaide, boneca. Sabia que você é bem ajeitadinha? Você acha? Me admira não ter um namorado. Ai, ninguém me ama. Ninguém me quer, Armando. Ah, mas eu quero. Quer? Lógico. Se deixa o nosso encontro de ontem à noite. Não paro de pensar em você um só segundo. Ai, eu também, Armando. Eu não consigo deixar de pensar em você. Então estamos apaixonados. Completamente apaixonados. Então vamos descansar. Ai, quando você quiser, meu amor. Mas se dependesse só de mim, moleca. Estaríamos hoje mesmo no altar. Mas o problema... Fala, Armando. Fala que eu te escuto. O problema é que a verdinha só cresce no quintal do vizinho. Verdinha? Dinheiro, entende? Para o casamento. Mas isso eu posso arranjar? Afinal, o papai me deixou uma herança. Não, mas não é o suficiente. Não é? Adelaide, minha rainha do Egito. Eu quero te tratar como você merece. Para isso, vou precisar de mais dinheiro. Mais dinheiro? E eu conheço alguém que pode ajudar com a nossa felicidade. Quem? A Sofia. A minha irmã? É, e se a gente conseguir a parte da Sofia na herança, viveremos como reis. Mas como, Armando? Oh, Adelaide, a gente pode comprar uma coroa e ficar andando pela casa com ela. Não, Armando. Como é que a gente vai conseguir a parte da Sofia na herança? Faz o seguinte. Me encontre na sua casa mais tarde que você saberá. E mais uma coisa, Adelaide. A Sofia não pode saber do nosso... Do nosso amor. Ouviu? Ai, não se preocupe, Armando. A Sofia é tão tonta que nem se a gente se beijasse na frente dela, ela iria perceber. Algumas horas depois, a Adelaide apareceu em casa e encontrou Sofia e Armando bem animados lá na sala. Adelaide, finalmente você veio. É que eu estava fazendo hora. Quer dizer, eu estava fazendo a unha e não vi o tempo passar. Armando e eu temos ótimas notícias para te contar. Ah, mas que ótimo. Conta primeiro, Armando. Bom, Adelaide, você está falando com a presidente da Fundação Armando Bicudo para Cachorrinhos Desamparados. Fundação Armando Bicudo para Cachorrinhos Desamparados. Desde quando isso existe? Precisamente, desde agora. Bom, acabei de afundar a Fundação. Tudo começou quando Armando estava na rua vendendo rifa e encontrou vários cachorrinhos sem dono. Ah, é. Aquilo me cortou o coração, Adelaide. Você tinha que ver. Ah, mesmo? Ah, e o Armando do fundo da sua generosidade. Teve uma ideia sensacional. É, é. Eu pensei cá com os meus botões. Por que não criar uma Fundação que ampare esses pobres animais? Ele é fofo, não é, Adelaide? Ah, eu tive a ideia de criar a Fundação Armando Bicudo para Cachorrinhos Desamparados. E eu fui eleita a presidenta da Fundação. Você? É. Mas por que você? Porque o Armando achou melhor, já que eu vou dar todo o meu dinheiro para cuidar dos cachorrinhos. Chorrinhos. Sério? Mas isso é muito bom. É, você gostou mesmo? Porque cá pra nós eu fiquei com medo de você rejeitar a ideia. É, mas por que que eu rejeitaria? Ah, minha irmã, eu sei como você é zelosa comigo, né? Preocupada com a nossa herança. Essa herança gorda que papai e mamãe nos deixaram. Ah, eu realmente sou muito zelosa, mas como essa Fundação parece ser uma coisa séria, né? Eu não vejo o menor problema em você nos dar esse dinheiro, quer dizer, em doar o dinheiro à Fundação. Ai, que bom, Adelaide. Então, já que o Armando já contou a primeira notícia, deixa eu contar a segunda? Ah, tem mais? Tem. A cereja do bolo, irmãzinha. O Armando me pediu em casamento. Como é que é? É, a gente vai se casar o mais rápido possível. Dá uma olhada no anel que ele me deu. É brilhante, legítimo, Adelaide, legítimo. Ai, eu acho que eu vou desfalecer. Adelaide, Adelaide, minha irmãzinha, você quer um copo d'água? Se você for pra jogar na cara de certos filantras. Vou até o quarto buscar um calmante. Armando, você cuida da minha irmãzinha, viu? Pode deixar. Adelaide. Não se aproxime de mim, seu cafajeste. Não, deixa eu explicar. Você criou essa Fundação de Araque pra tirar todo o dinheiro da Sofia e eu fico sabendo que vocês vão se casar. Peraí, peraí, não tirem conclusões precipitadas, meu amor. O casamento também faz parte do plano. Como assim faz parte do plano? Era comigo que você ia se casar, seu trambiqueiro. E você deu até um anel de brilhantes pra ela. Só falta me dizer que foi com dinheiro da rifa. A não ser que você já esteja gastando por conta. Ó, digamos que o anel foi um investimento. Um investimento? Eu sei bem. Adelaide, meu amor, deixa eu explicar. Se eu ficasse com todo o dinheiro da Sofia e a deixasse na mão, a coisa ia ficar feia pro meu lado. Não entendi. Poxa, Adelaide, belezura, raciocina comigo. Essa Fundação de Proteção aos Cachorrinhos Desamparados é uma tremenda fachada, certo? Certo. E criar uma Fundação Fictícia é uma baita fraude, né? É isso, agora você se deu conta disso. Então, eu pensei cá com a minha vereta e concluí que se eu ficar com todo o dinheiro da Sofia e deixá-la na rua da Amargura, ela vai correndo pra polícia me denunciar. Aí, com toda a minha esperteza, achei melhor pedir a pequena em casamento. E eu, Armando? Como é que eu fico? Você fica me esperando. Te esperando? Te esperando até quando? Ah, Adelaide, pro golpe sair redondinho, seria bom você esperar uns cinco, nove anos. Cinco ou nove anos? E você acha que eu vou ficar plantada que nem uma samambaia te esperando esse tempo todo? Enquanto você curte com a minha irmãzinha no parquinho de diversões? Adelaide, minha moleca, eu amo-te, princesa. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso amor. Pelo nosso amor ao dinheiro, né, Armando? Armando, coloca uma coisa nessa sua cabeça de alfinete. Ou você abandona essa ideia de casamento com a Sofia, ou a polícia vai ficar sabendo do golpe dos cachorrinhos desamparados. Calma, Adelaide. Não tome nenhuma atitude no calor do momento. Calor do momento? Você vai sentir na delegacia se continuar com essa farsa? Tudo bem, tudo bem. Então tá, eu não vou me casar com a sua irmã. Ah, que bom. Mas me deu um tempo pra desfazer a coisa toda com ela, né? A Sofia é tão iludida, acredita até em Corinho da Páscoa e já tem quase 30. E que isso seja o mais rápido possível. Tá, deixa só eu receber o dinheiro para a fundação dos cachorrinhos desamparados. Aí eu largo tudo e a gente foge pras Ilhas Caimã. Ilhas Caimã? Ai, adorei a ideia, Armandinho. Agora desfaça, desfaça. Desfaça o entusiasmo que a tua irmã tá vendo, desfaça. Adelaide, tá aqui o calmante. Não precisa, Sofia. Eu já tô bem mais calminha. Armando, meu amor, que tal o cheque pra compra das ações da fundação? Você acha que esse valor dá? Ih, dá e sobra. Sofia, saiba que essa sua contribuição vai fazer com que diversos cachorrinhos desamparados saiam do abandono. Ai, que gracinha. Adelaide, o dinheiro que eu tô doando à fundação e toda a minha parte da herança que já tava na nossa conta conjunta, viu? E daqui em diante eu viverei apenas de amor. Amor ao lado do meu amado Armandinho. Ah, pode deixar, minha irmã, que tudo que vai, volta, não é mesmo? Então, já vou indo trocar o cheque, quer dizer, depositar o dinheiro na conta da fundação Armando Bicudo para cachorrinhos desamparados. Tchau, amorzinho. Vai, vai, bonecas. Ele não é um sonho, Adelaide. Ah, se é. Algum tempo mais tarde, a campainha toca na casa das duas irmãs. Já vai, já vai. Armando? Sua irmã tá por aqui? A Sofia saiu. Disse que ia pra uma novena, lá no centro da cidade. Aconteceu alguma coisa? Você tá com uma cara de cachorro que caiu da mudança? Dá pra perceber. É que eu fui descontar o cheque que a tua irmã me passou lá no banco. Sim, então. Então que ele não tem fundos, Adelaide. Não tem fundos. A sua irmã me passou um cheque voador. Mas isso não é possível. A nossa conta tinha dinheiro até dizer chega. Peraí, deixa eu pegar o cartão do banco aqui na gaveta. Ué, que estranho. O que foi, Adelaide? Em vez do cartão, encontrei uma carta. E da Sofia? Abre, Adelaide, abre. Minha irmãzinha querida. Acontece que de boba, minha querida, só tenho a cara. Porque agora eu estou curtindo o maior sol nas ilhas Caimã. Por isso tive que raspar todo o dinheiro da nossa herança. Mas não se preocupe, Adelaide, que eu sou generosa e te dei um prêmio de consolação. O Armando. Ah, e se ele estiver lendo essa carta do seu lado com aquela cara de tacho, diga pra ele que o anel de noivado vai servir de gorjeta pra pagar o manobrista. Um beijinho pra vocês e sorte na vida. Sofia. Meu Deus do céu. Ih, o golpe se voltou contra o golpista. A minha própria irmã me deixou a míngua. Não chora não, Adelaide. Não chora não. Veja pelo lado bom. Pelo menos agora vamos poder ficar juntos. Não é ruim, hein? É, mas você acha que eu vou viver ao lado de um vendedor de rifa, Armando? Sai pra lá. Ih, vou te contar, hein? As pequenas dessa família são osso duro pra chuchu, hein? Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Justiça em Cena. A rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana, O Bico Doce. Roteiro e direção, Guilherme Macedo. Sonoplastia, Marcos Tavares. Participaram desse episódio, Aline Sena, como Sofia. Erg Hentler, como Armando. Georgia Fernanda, como Adelaide. E Mário Souza, como o narrador. Justiça em Cena. Uma produção da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. E Mário Souza, como o Lehrmann, como a Câmara.